Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Se quiser baixar o nosso aplicativo você também pela internet vai poder, além de assistir a nossa programação ter boa notícia, boa informação o tempo todo, porque a Boas Novas está sempre pertinho de você e em qualquer lugar do Brasil ou do mundo na sua televisão, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador nós chegamos até você sim pelas ondas de televisão ou pela internet uma benção, um privilégio especial poder estar com você, entrar aí na sua casa e conversar sobre temas que são relevantes pra você muitíssimo obrigada pelo retorno de todos vocês porque é assim que a gente consegue confirmar que tem trabalhado sobre temas relevantes e que tem abençoado a sua vida, cumprindo assim a nossa missão a Rede Boas Novas, ela existe pra transmitir Jesus, levar até você o amor de Jesus pra fazer com que você tenha uma vida cada vez melhor pra que ela seja plena e abundante, como o próprio Senhor desejou pra cada um de nós muitíssimo obrigada pela sua audiência e pela sua participação meu registro especial, sempre nesse início de programa, também pra você, querido semeador que tem sido muito especial pra gente, que faz diferença na razão de ser na existência da Rede Boas Novas, porque você, quando ora pela Boas Novas, você nos ajuda a enfrentar todas as adversidades quando você semeia financeiramente aqui na Boas Novas, você nos ajuda a superar os obstáculos materiais e poder então, é seguir divulgando o reino de Deus quando você semeia aqui, você se torna também um missionário junto com a Rede Boas Novas, divulgando Jesus 24 horas por dia que o Senhor abençoe todos vocês, que Ele guarde, que Ele coloque a sua boa mão sobre a vida de cada um de vocês, trazendo bênção, graça, misericórdia e vitória em todas as suas batalhas Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema bastante importante e que tem sido cada vez mais comum no nosso dia a dia, particularmente entre os idosos afetando de forma significativa a qualidade de vida de cada pessoa vamos falar sobre demência, uma doença, um processo que ele é um processo degenerativo e que afeta as faculdades mentais do indivíduo, trazendo muitos problemas efetivamente o que é de fato a demência? Como é que ela chega? Como enfrentá-la? Tem cura? Vamos ouvir a opinião dos nossos especialistas aqui no programa começamos com o nosso informativo Demência é uma condição em que ocorre a perda da função cerebral é um conjunto de sintomas que afetam diretamente a qualidade da vida da pessoa levando a problemas cognitivos de memória, raciocínio e afetando também a linguagem, o comportamento e alterando a própria personalidade Apenas oito países em todo o mundo tem um plano de atuação para as demências A Organização Mundial da Saúde pede aos governos para desenvolverem um plano nacional para as demências com soluções e abordagens que impulsionem o diagnóstico precoce sensibilizem a opinião pública sobre a doença e proporcionem um melhor atendimento e mais apoio aos cuidadores Em todo o mundo, cerca de 35 milhões de pessoas vivem com demência Este número deve duplicar até 2030 e mais que triplicar em 2050 A demência afeta pessoas em todos os países com mais da metade dos casos em países desenvolvidos Em 2050, este número é suscetível de aumentar para mais de 70% É isso aí, né gente? Você vê a importância da gente entender esse tema da gente falar sobre esse assunto? Vamos conversar sobre ele entender como é que ele acontece entender formas de enfrentamento e como tratar essa questão Demência tem cura? Vamos ver o pessoal que está aqui no estúdio Conosco hoje, o Frederico Maia Prado Frederico, ele é médico neurologista é subespecializado em neurofisiologia clínica Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, querido Olá Celeste, eu que agradeço a oportunidade É um prazer estar aqui com você e com o telespectador Isso aí, um tema hoje assim é impactante, né? É, sem dúvida alguma, bem impactante até pela prevalência, a tendência da população de envelhecer cada vez mais Então cada vez nós estaremos diante dessa patologia, dessa doença Isso, também conosco A Valesca Marinho, Valesca é psiquiatra e também coordenadora do Departamento de Psiquiatria Geriátrica da Associação Brasileira de Psiquiatria Ela é médica do Centro para a Doença do Alzheimer do Instituto de Psiquiatria da UFRJ Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente dedicando tempo para reflexão de um assunto como esse Olá Celeste, eu que agradeço a convite Acho que é uma oportunidade muito especial para a gente estar falando de um assunto que de fato afeta a vida de muitas famílias no Brasil e no mundo É, isso aí, né? Você já deu uma amplitude bacana porque não afeta só a pessoa que tem a demência mas afeta a família, né? Afeta a família, vamos ver como é que isso acontece Tá bom? E também conosco, completando o nosso time de hoje Roberta França Roberta, ela é geriatra, membro da Sociedade de Geriatria e Gerontologia e da Sociedade de Neuropsiquiatria e Geriatria e ela ainda é professora da Abraço, voltando com a gente aqui no Cabeça Muitíssimo obrigada Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês hoje discutindo um tema diferente, né? Mas igualmente importante Verdade, verdade Então gente, acho que o primeiro dado assim que chama a atenção é a progressão de crescimento dessa questão da demência, né? Ela efetivamente vem crescendo no contexto da população talvez por conta aí do envelhecimento da população ou estão aumentando os casos de demência? Como é o olhar de vocês para isso? Na verdade isso é uma tendência natural até pela própria longevidade que está cada vez aumentando mais hoje a expectativa de vida no Brasil está acima de 65, 70 anos de idade Então é esperado realmente que essas doenças associadas à degeneração do sistema nervoso central apareçam de uma forma mais prevalente Sem dúvida alguma isso é um fato A gente sabe que um dos, completando, né? O que o Frederico falou, um dos principais fatores, né? Que levam a um aumento no risco para a pessoa ter um processo de demência é o aumento da idade Mas existem outros fatores que também contribuem como obesidade, na meia-idade, o fumo, diabetes, hipertensão, depressão, transtornos de ansiedade são fatores que contribuem para que esse problema apareça, né? Mas a gente sabe que o principal fator de risco é o envelhecimento Pois é Talvez, de uma forma geral também, ocorria que não se davam os nomes adequados, né? Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, o vovô era caduco ou o vovô estava meio lelé mas a gente não dava os nomes e talvez hoje, por nós estarmos dando melhor nomeando melhor as situações dá até uma impressão que a coisa ficou gigantesca Talvez por conta disso também É, essa sensação, né? De que está se agigantando um pouco E é interessante porque, assim, né? A gente vê a questão de tantas novas doenças ou doenças que já existiam e que agora elas aparecem mais Não obstante, aumenta o tempo de vida das pessoas Não é um paradoxo, não é um negócio assim estranho isso de estar aumentando o tempo de vida mais ao mesmo tempo tantas enfermidades que afetam os mais velhos Eu acho que a gente tem que se preparar e lidar com esse processo de envelhecimento populacional, né? Acho que é um desafio que a gente vai lidar cada vez mais com esses paradoxos, né? Antigamente a gente pensava no idoso como um grupo único de sujeitos que se comportavam de uma maneira muito parecida Hoje não A gente sabe que existem formas e formas de envelhecimento E acho que esse é um desafio do mundo atual É a gente lidar com os problemas de saúde que vão aparecer e vão se tornar cada vez mais prevalentes com o aumento, com o envelhecimento populacional Com os inúmeros desafios, né? Que o envelhecimento populacional gera Financeiros, econômicos, de saúde, etc A Valência que eu citou anteriormente sobre o fator de risco Realmente o que a gente busca hoje é a medicina como um todo Ela busca reduzir, melhorar, diminuindo esses fatores de risco Em todas as faixas etárias Para que isso não acarrete lá no envelhecimento O envelhecimento mais problemático É o que a gente chama de envelhecer saudavelmente O envelhecimento saudável, né? Mas sem dúvida alguma A própria evolução da medicina Com os novos aparatos tecnológicos Exames de imagem cada vez mais Mais tecnológicos mesmo Mais melhores Então é esperado realmente que O diagnóstico também aconteça de uma forma até mesmo mais precoce E numa quantidade maior Perfeito Então isso bate com o que você realmente está falando As doenças parecem que estão aparecendo mais Mas também não é só isso O que a Roberta falou As doenças estão sendo diagnosticadas De forma melhor e de forma mais eficaz Eu acho que isso A gente também vai ter que ter um outro olhar Da questão da prevenção Nós não temos o hábito da prevenção Nós somos principalmente o Ocidente Ele sempre procurou o profissional de saúde Quando ele adoece Eu procuro um médico porque eu sinto dor Eu procuro um profissional porque eu tenho um sintoma Enquanto na verdade O nosso grande objetivo E a geriatria tem tentado trabalhar muito isso Que a gente tem que começar a olhar lá atrás Porque o nosso envelhecimento Ele está numa crescente E se a gente tiver um olhar cuidadoso agora A gente vai chegar aos 80 anos De uma forma muito diferente Vocês estão colocando um ponto Que para mim ele é fundamental Fundamental Que é essa questão da prevenção A gente aqui no Cabeça tem procurado Falar muito sobre qualidade de vida Nas diferentes dimensões Na dimensão física Na dimensão espiritual Porque a gente acredita Que isso também influi na qualidade de vida Em todas as dimensões Do homem Do homem e da mulher Do ser humano Nessa questão da prevenção Nessa questão da prevenção Da preparação para a vida Para a velhice Porque a gente acredita nisso Nessa prevenção Cuidar mais cedo Cuidar enquanto a gente está bem Faz a gente continuar bem Eu fico pensando E às vezes me passa Que hoje Algumas das pessoas mais idosas Elas estão sofrendo Talvez um pouco mais Essas doenças E sendo impactadas Talvez porque descuidaram Bastante da questão da prevenção E agora é um tempo Da gente falar em prevenção Para chamar a atenção dos jovens Dessa galera Que está caminhando Para essa velhice Para que a gente dê uma virada Para que a gente tenha Pessoas idosas Mais saudáveis Bacanas Mas aproveitando De forma plena a vida Então por isso Que eu acho que é fundamental Tem uma notícia Ontem eu estava vendo Que agora Eu acho que vai vir Uma nova Não sei se é lei Projeto de lei Como é que chama Mas tem uma nova demanda Partindo do congresso Para criar Privilégios Direitos especiais Para uma nova É um novo parâmetro De velhice Ou de prioridade Hoje Para os idosos É definida prioridade A partir de 60 65 anos Agora Vem aí Uma demanda De que seja criada Uma nova regra Para 80 anos Porque As necessidades Desse idoso Dessa pessoa Com 80 anos É diferente de 60 Não vai mexer No que já está Mas vai melhorar Para 80 anos O que significa Que essa longevidade Está aí E a gente tem que Se preparar Para ficar legal Vamos falar de demência Vamos voltar para a demência Então acho que um dos fatores Que a gente está Levantando aqui Aspecto relacionado A prevenção Um dos principais fatores A gente não consegue Modificar aqui a idade Esse é o principal Fator de risco Envelhecer Mas tem outros Mas tem outros Que estão na nossa mão Então por exemplo A gente cuidar Do nosso coração Do ponto de vista De ter uma dieta saudável Praticar atividade física Parar de fumar Isso é um fator Importantíssimo Que acho que todos nós Como profissionais de saúde A gente trabalha nisso Dioturnamente Falar para o paciente Tem que parar de fumar Tem que ter uma vida Mais saudável Procurar se alimentar melhor Porque esses são fatores Que a gente sabe Que no futuro Vão estar relacionados Com aumento No risco de demência Então se a pessoa Levar uma vida Mais saudável Ela pode até Ter uma genética Ou um fator Que a predisponha A desenvolver a demência Mas se ela levar Uma vida mais saudável Ela pode fazer Com que essa doença Em vez de aparecer Os 65 Apareça os 70 Aos 75 Aos 80 Então a gente está falando De ganhar também tempo Ela vai aparecer De qualquer jeito Em algumas situações sim Mas a gente sabe Que talvez a gente Ganhe muito tempo Numa doença Que é crônica É longa É cara É desgastante Então se a gente Controlar outros fatores Que estão associados Ao risco da doença A gente ganha tempo E a gente ganha qualidade De vida Para a pessoa Para o sujeito Portador de demência E para a família E Valerias Que eu acho Para complementar isso Você falou Celeste A respeito Da questão da espiritualidade Eu tive agora No congresso de psiquiatria De Florianópolis E me chamou muito a atenção Que nós nunca tivemos Tantas mesas Discutindo a espiritualidade Na medicina E mostrando De formas Muito objetivas Comprovadamente O quanto a espiritualidade Resgata O quanto o paciente Quando acredita E estudos incríveis Que acompanharam crianças Por exemplo Que tiveram Os pais separados E que Ao longo do tempo As crianças Que tinham crença em Deus Elas tiveram Mais de 35% Menos chances De desenvolver depressão Ao longo da vida Olha que coisa incrível Fizeram um trabalho Com crianças Com Uma série de patologias E Que tinham Doenças crônicas Mesmo E aí Numa delas O trabalho Era que essas crianças Desenhassem E num desses desenhos Uma criança desenha Um olho chorando E quando foi perguntado Ela falou O que você desenhou Ela disse um olho Ela falou Não, a gente está vendo Que é um olho Mas o que significa Esse é o olho de Deus Chorando por mim Olha que coisa incrível E como essas crianças Lidam melhor E como os idosos também Que são atentados E foi feita uma pesquisa Muito interessante Com 3 mil idosos Que foram ao serviço público Dos Estados Unidos E acrescentou Uma única pergunta Em que você acredita Qual é a sua religião E houve 100% De melhora Na resposta ao tratamento Porque eles se sentiram Abraçados por alguém Perguntar naquilo Que eles acreditam Então eu acho Que isso é muito importante Também E a gente tem dados Brasileiros Sobre religiosidade E transtornos mentais De modo geral Em idosos Inclusive Então tem alguns dados Mostrando estudos Em idosos No Brasil Que a religiosidade Ou seja Ter uma crença Ela era um fator De proteção Para depressão Para ansiedade Para doenças Que também são muito Comúes no idoso É muito significativo Os dados Eu como sou uma Assim Eu acredito muito nisso Eu trabalho Em cima dessas terapias Porque eu acredito Realmente que é diferente E os dados hoje Cientificamente sendo comprovados Isso nos dá Até um Um acalento mesmo De ver como isso acontece É o homem O ser humano é assim Ele é corpo Alma Espírito E ele precisa estar bem Em todas essas dimensões Quando uma delas Não está bem Com certeza A gente não fica bem A gente já precisa Da minha primeira paradinha Vou para o primeiro intervalo E eu quero voltar No próximo bloco Ouvindo vocês A respeito Como é que a gente Pode identificar A demência Como é que é feito Esse diagnóstico Quais são as características De uma pessoa É só a questão da memória Quais são as outras características Que podem Despertar o nosso olhar Para dizer Opa Temos que ter atenção Aí tem um processo Já de demência E essa questão Existem diferentes demências Tem cura para a demência Ou Na hora que ela chega Eu vou usar a expressão Que é forte Mas é essa Aí é a ladeira abaixo É uma questão De que isso Só tende A piorar Como é que é isso Próximo bloco Tá bom Vamos lá Aí queridos Hoje a gente está conversando Aqui sobre demência Uma doença Que Ela tem aparecido Cada vez mais Na população A gente viu A gente viu Desde o nosso Informativo Que é um processo Crescente Talvez Por uma identificação Mais precisa Dessa própria doença Mas que está aí E a gente tem que cuidar E olha que boa notícia Isso pode ser retardado Isso pode ser cuidado Com prevenção A gente não precisa Chegar na velhice Que é onde a doença Mais acontece Onde ela mais aparece É com problemas Tão sérios Se a gente se cuidar E é isso que a gente Quer entender aqui Como é que a gente identifica Como é feito o diagnóstico Da demência A demência É um grupo bem genérico É um nome bem genérico Na verdade Ela engloba Um grande leque de doenças Quando a gente fala Demência A gente não está falando De uma doença específica Mas de várias doenças Que cursam com sintomas Que levam ao quadro demencial Na verdade A demência Hoje era caracterizada Principalmente por três alterações Alterações na cognição Que engloba as áreas Que são responsáveis Pela inteligência Pela linguagem Pela memória Pelas funções executivas Capacidade de planejar E de executar uma ação As funções visoespaciais Capacidade de se orientar No espaço Se orientar no tempo Então isso é cognição E isso é uma área Que geralmente é alterada Na demência Outra coisa que se altera Nas demências É a parte do comportamento Então os pacientes Com demência Eles começam a apresentar Alterações também No comportamento Às vezes com agressividade Às vezes com apatia Aí entra sintomas depressivos Também Então isso também engloba E uma característica importante De todas essas demências É que elas tem que trazer Uma alteração na vida do paciente Elas tem que ter um quadro De alterações Tanto cognitivas Quanto comportamentais Que afeta o dia a dia Daquela pessoa Ela se perde na rotina diária Exatamente Ela começa a ter um pouco De dificuldade Para exercer a sua vida O seu dia a dia Como ela fazia antigamente É aquele senhor Que acostumado ao mercado Vai um dia E não lembra o que ia comprar Quando chega lá Aquele que sai de casa Não lembra onde é que está a chave Não consegue sair de casa Não lembra de forma alguma E aí precisa de ajuda Isso são realmente coisas Que afetam o dia a dia Da pessoa E ela começa a se tornar De certa forma Dependente de outras pessoas Dependente de seus familiares Um aspecto importante Federico Acho que além Dessa questão da memória Função visoespacial É linguagem A capacidade de articular A fala De lembrar nomes De objetos Então algumas formas Às vezes das demências Elas começam Com essa alteração De linguagem A gente tem De forma assim Genérica A gente tende a associar Muito a demência Com um problema Específico de memória E a gente sabe Que existem outras formas Que afetam muito mais O comportamento Até do que a cognição Então a gente tem Um grande grupo De doenças Que afetam o comportamento Hoje a gente tem acompanhado Isso fora do Brasil Tem sido bastante falado E aqui no Brasil A gente tem visto Muito frequentemente Por exemplo O idoso que passa A acumular lixo A acumular objetos Sem valor Dentro de casa Descuidar de higiene E a gente sabe Que isso pode ser também O início De um processo demencial Então todas Essas alterações De comportamento Muito Peculiares Que aparecem No idoso Isso deve ser Um fator Para levar Também A uma preocupação E a uma possibilidade De se pensar Nesse diagnóstico Então acho que Essa parte Além da gente pensar Na parte cognitiva Esses aspectos Do comportamento Eles são E a gente tem visto Isso chegando Com cada vez Mais frequência Pessoas que chegam Muito emagrecidas Descuidadas Com a higiene Ou que são trazidos Por vizinho Ou pelo ministério Público Porque a casa Tem condições De higiene Inabitáveis Então a gente Acaba vendo Muitas situações Nessa natureza Também E eu acho importante A gente colocar Muito bem Todos esses aspectos Que vocês colocaram Que não é só A questão Da perda Da memória Porque muitas vezes Quando o paciente Chega ao nosso consultório O diagnóstico Já poderia ter sido Feito há muito Mais tempo Porque a família Só entende Que demência É perda de memória Então o papai Agora que sempre Gostou de tomar banho Agora não quer mais Tomar banho Mamãe que sempre Teve um cuidado Agora não troca Mais de roupa As pessoas Não consideram isso Ou não entendem Isso como um processo Mas quando o papai Se perde na rua Aí ele está com demência E aí muitas vezes Nós perdemos a chance De um diagnóstico Muito mais precoce Porque quando ele vem Ele já tem aí Às vezes Celeste Um ano De alterações comportamentais Em que a família Não entendia Como uma alteração Comportamental Propriamente dita Um aspecto também Importante Assim só complementando O que a Roberta falou É a questão De se atribuir O esquecimento A um processo natural Da velhice A pessoa achar que assim O idoso está esquecido Mas isso é uma coisa da idade Esquecimento não é coisa da idade É um sinal de alerta Não significa Necessariamente Que a pessoa tenha Doença de Alzheimer Pode ser uma série De outras situações Mas déficit de memória No envelhecimento Deve ser um fator Sim A gente ter preocupação O que a gente vê Hoje em dia É um diagnóstico Muito tardio Porque às vezes A pessoa leva Cinco, seis anos Com esse processo E só vai procurar ajuda Às vezes Quando já está Numa fase Que a gente perdeu Muito tempo Então a gente tem que lembrar Que a gente está falando De uma doença Que tem 10, 15 anos De evolução E que quanto mais A gente ganhar Ganhar no início Mais tempo a gente ganhar No início Mais a gente está ganhando De qualidade de vida Lá para frente E muitas vezes Se você intervém no início Você evita toda essa série De alterações de comportamento Que começam a aparecer Na evolução Então acho que o diagnóstico precoce É a questão mais chave Prevenção e diagnóstico precoce Acho que precisam ser Uma palavra de ordem Assim em termos De planos de ação O tempo realmente é fundamental A gente sabe que existem medidas Que podem ser tomadas Que podem realmente retardar E podem até mesmo Tratar alguns quadros de demência Normalmente a demência Ela é um processo característico Ou que faz parte De doenças do tipo Você citou o Alzheimer O Parkinson, por exemplo Ele provoca a demência Corpos de Levy Que são doenças Que tem sido colocadas Parkinson, corpos de Levy PSP, que é a paralisia Supranuclear progressiva São doenças que elas Podem causar demência Naturalmente a demência Faz parte desse quadro A depressão, por exemplo Ela provoca a demência Como é que é isso? Só pegando essa questão Da depressão Que a gente entende Da depressão É que ela é um fator De risco Tanto a depressão Na meia-idade Ela é listada Vários estudos Já tem mostrado isso Como um dos sete principais Fatores de risco Modificáveis para a doença De Alzheimer E a depressão Que se inicia no idoso Ela é um fator Importante Muitas vezes Ela é o marcador Do início De um processo Que a seguir Vai se desenvolver Vai se desencajar Como doença de Alzheimer E nessa lista Que você colocou De todas as demências Eu ainda incluiria As demências De lobo frontal Doença de PIC Que são as que mais Alteram o comportamento E que na psiquiatria É sem sombra de dúvida Que a gente mais lida Porque são pacientes Que tem alteração Basicamente de comportamento E não de cognição E eles acabam chegando Muito ao psiquiatra Temos a doença Temos a demência Senil Que acontece Realmente Os pacientes Com mais de 90 anos Muitas vezes Não tem Simplesmente mesmo Aquela questão Do paciente Extremamente idoso Tem a demência vascular Que a gente também Não pode esquecer E só respondendo A sua pergunta O Parkinson Também leva a demência Então a degeneração Da doença de Parkinson Leva a uma demência Parkinsoniana também É só com relação A depressão Que foi falado Pela colega É importante ter em mente Que a depressão sim É um fator de risco Às vezes ela abre Um quadro inicial De doença de Alzheimer Mas ela também pode Simular sintomas Que são semelhantes A demência Isso entra dentro A depressão entra dentro Do que a gente chama De demências reversíveis Então existe um grupo De doenças Que causam Que cursam Com sintomas de demência E que podem ser tratadas Entre elas Entra a depressão Entre elas Entra causas infecciosas Como meningites Causas tumorais Também podem cursar Com causas demenciais E que pode ser oferecido Um tratamento Então sem dúvida alguma A gente fala em demência A gente lembra logo Do Alzheimer Lembra logo Da questão minéstica É a causa demencial Mais prevalente Cerca de 40% Das demências São associadas São associadas a demência De Alzheimer Mas aí depois disso Vem a demência vascular Que é cerca de 20% Que é muito importante E muito prevalente 20% são as causas mistas Que envolvem Alzheimer E vascular E o restante São essas outras causas Que você citou Sem dúvida alguma Todas as causas Que você citou São causas de demências Reconhecidas E que todas elas Precisam de um acompanhamento De uma avaliação médica Para ser diagnosticada Precoce E se oferecido o tratamento Agora Como enfrentar Essa doença Com tantas causas Uma variedade Tão grande De caminhos Para se chegar a ela Como enfrentar Essa doença Tem cura Toda doença Toda demência Tem cura Alguma demência Tem cura Como é que é Esse processo Entrou num processo De demência Agora você tem Que lidar com ele Para evitar Uma aceleração Como é que é Esse processo De enfrentamento Você tem causas Que são Como o Frederico Mencionou Que são reversíveis Para essas reversíveis A gente consegue Com a estabilização Do processo De base Reverter O quadro clínico Para aqueles processos Que a gente sabe Que tem uma natureza Degenerativa Como na doença De Alzheimer Levy Na própria demência Na doença de Parkinson Na demência frontotemporal A gente sabe Que são processos Degenerativos E que vão cursar Com uma natureza Progressiva A progressão É inexorável O que a gente faz Nessas situações É postergar Ou lentificar O declínio A gente usa Medicações E estratégias De tratamento Aí é importante A gente precisar Que tem uma série De ações Que podem ser feitas Para retardar O progresso Para a gente evitar Que o declínio Aconteça De uma forma Muito acelerada E é importante A gente colocar Isso para o nosso Telespectador Porque eu ouço Muito isso No consultório Mas se não tem cura Para que eu vou tratar Mas justamente Não tem a cura Mas nós podemos Muito melhorar A qualidade de vida Do nosso paciente Ninguém precisa Ter surtos O tempo todo Ninguém precisa Ficar com uma Perda de peso Imensa Quer dizer São várias situações No processo da demência Que a gente pode Trabalhar Uma equipe É muito importante Vários profissionais De saúde Envolvidos Multidisciplinar Fisioterapeutas Nutricionistas Terapeuta ocupacionais Que vão nos dar Um suporte Para garantir Para esse paciente Uma qualidade de vida Num processo de demência Que pode levar Às vezes 15 anos Então é importante A gente entender isso Que a gente não está Pensando na cura Neste momento Não temos Até para 2018 Não parece que chegará Nenhuma medicação No mundo Que vai trazer Para a gente Uma reversão do processo No entanto A gente pode melhorar A vida desse paciente E muito Desde que a gente Trabalhe em conjunto O importante Nisso tudo Que a gente está falando É o diagnóstico precoce Volto a frisar isso Repetir Porque isso é fundamental Os primeiros sintomas Os primeiros aparecimentos De alterações Que a família Começa a notar Naquele paciente idoso Naquele senhor Naquela senhora Dentro de casa É importante Uma avaliação médica Isso é fundamental Seja o neurologista Do psiquiatra Do geriatra Todos são capacitados Para fazer esse diagnóstico Então é importante Que isso seja feito E seja levado O mais precoce possível Porque como a gente falou Existem as causas Que são tratáveis Então a gente pode Estabelecer uma cura Para o paciente E logicamente Naquelas causas Não tratáveis A gente pode retardar O processo Como já foi bem falado E outro aspecto E outro aspecto importante É a questão do apoio familiar Isso é fundamental A gente sabe Que lidando bem Com a família Uma família informada Apoiada Com suporte A gente tem várias Associações familiares Com demência No Brasil Inclusive E eu acho Que é muito importante Que a família De uma pessoa Portadora de demência Tenha acolhimento Tenha apoio E tenha compreensão Do processo Que está acontecendo Porque muitas vezes O que acontece É a família Ficar com raiva Chateada Achar que a pessoa Está fazendo aquilo De propósito Ou não está dormindo A noite inteira Porque não quer dormir Porque está de pirraça E é importante Que essas famílias Entendam Que isso é um processo Da doença E sejam acolhidas E apoiadas Porque isso Para nós Somos profissionais Saúde Isso faz muita diferença No tratamento Desse paciente O paciente Que ele tem Um processo Desse Ele deve Saber Que tem Deve ser conversado Com ele Que ele tem Tem uma demência Que ele tem Alzheimer Que ele tem Essa doença Que eu quero Ele deve tomar conhecimento Isso deve ser compartilhado Com ele Ou ele não Ou essa conversa Não deve acontecer Porque gera mais tensão Como é que é isso? Olha, já teve até uma pesquisa Entre médicos Sobre isso O professor Ricardo Eitrini na USP Há uns anos atrás Ele fez um inquérito Entre pessoas Que trabalhavam com demência Perguntando Quem revelava Ou não o diagnóstico É Até onde eu saiba A gente não tem Nenhuma determinação De obrigatoriedade De se revelar O diagnóstico Agora é um direito Do paciente Ser conhecedor Do seu diagnóstico Então Se não for Sinalizado ao médico Que o paciente Não quer saber O diagnóstico Esse diagnóstico Ele precisa ser feito Inclusive Que a pessoa Pode querer Por exemplo Fazer o seu testamento Ela pode querer Dispor sobre seus bens Querer informar Se ela quer ou não Ir para uma casa Uma instituição Um asilo Uma instituição De longa permanência Então a gente tem Uma série de questões Médicos legais Que são muito importantes Inclusive Esse ano Foi mudado A lei Em relação As famílias Questionam muito isso Essa questão Da curatela O paciente Tem procuração E todo paciente Com diagnóstico De demência Não pode ter procuração Porque a procuração Parte do princípio Que você está Lúcido e orientado E deseja alguma coisa E vem a questão Da curatela E a própria curatela Até o ano passado Ela dava plenos Poderes ao curador Então a pessoa Que tinha a curatela Daquele paciente Ela podia determinar tudo E mudou E hoje a curatela Ela é parcial Então o paciente Com demência Ele tem direito De escolher Quem vai ser O curador dele Ele tem direito De escolher Se ele quer ir Para uma clínica Geriátrica Ele pode ter Pequenas questões Que ainda A lei própria Começa a entender Que ele não perdeu Completamente ainda A noção Ele pode escolher E isso é importante Se ele não sabe Do diagnóstico Como é que ele vai ter Esse direito De escolher As situações Então é claro Que a gente tem que ter Um bom senso De como abordar De como falar Mas na medida do possível Eu acho que é um direito Da pessoa de saber Isso é fundamental A doença Ela tende a ser Algo progressivo Então se a gente está Falando de diagnóstico Precoce Às vezes o paciente Vai estar com alteração Muito leve Ele vai estar com todas As outras funções Do sistema nervoso Central Preservadas Então ele tem o direito E isso vai ajudar Também no tratamento Porque a adesão Ao tratamento Depende às vezes Também da vontade Da saúde da família Da ajuda da família Mas depende principalmente Do paciente Eu acredito nisso Então é fundamental A força de vontade Buscar ajuda espiritual Que nós tantos falamos aqui Buscar ajuda de médicos De produtos profissionais E isso vai depender também Isso vai depender também Da vontade do paciente Então às vezes ele está Ciente do diagnóstico Vai ajudar também No tratamento Já preciso ir para o intervalo De novo Vou dar uma paradinha E volto Queria ouvir de vocês Efetivamente formas de enfrentamento Tem algum caminho Pela alimentação Por exemplo Algum tipo de alimentação Que possa ajudar Para dar mais vigor Para ajudar Na revigoração da mente Num processo de demência Os neurônios são afetados Não é isso? Já existe algum estudo Algum trabalho No sentido da recuperação De neurônios Para torná-los sãos novamente Como lidar com essa doença E ainda quero falar Sobre a família A família Aquela questão do cuidador A indicação de vocês Em que estágio Seria mais interessante Efetivamente Ter um cuidador dentro de casa Ou se buscar Talvez uma casa Onde essa pessoa Pudesse ficar abrigada Por conta da sociabilidade Faz diferença A sociabilidade Ou é melhor O aconchego da família No próximo bloco Vamos lá A gente está aqui Conversando sobre demência Porque a gente considera De verdade Que esse é um assunto De utilidade pública Sabia? Porque você viu Os casos Eles aparecem mais A gente tem uma identificação maior Os vovôs que eram caducos Hoje eu acho até Que a gente está lidando melhor Com essa questão do preconceito Porque o demente Porque o demente era sempre um louco Tem que ir para um hospital de loucos Um asilo Era um negócio assim E lá O tratamento A medicação É sempre uma medicação Tão agressiva De controle Na cabeça da gente As pessoas ficavam mais loucas ainda Quando iam para lá Não tinha alternativa de vida Mas a gente quer mostrar para você hoje A importância da gente Olhar para esse assunto Para a gente entender Esse assunto Como é que ele chega Como lidar com essa questão Para você que é jovem Saudável E que está aí De repente Com uma pessoa Que tem demência Na sua família É hora de você se cuidar De você se preparar Não porque essa pessoa Tem alguém na família Mas porque Esse tratamento preventivo Pode garantir para a gente Uma velhice saudável Que é o que todo mundo quer A gente quer saúde a vida inteira Mas na velhice Precisa de muito mais Porque na juventude A gente ainda tem um vigor físico Na velhice A gente vai perdendo esse vigor Então Saúde é fundamental Demência hereditária Para as formas Mais de início Mais precoces A gente sabe Que tem um componente genético E hereditário importante Principalmente Aquelas formas de início Pré-senil Antes de 65 anos Depois Com o avanço da idade A gente sabe Que existem mutações genéticas Que aí Perde esse peso Da hereditariedade Tão forte Isso na doença de Alzheimer Isso Falando da doença de Alzheimer Realmente Como ela aceitou Existe uma pré-exposição genética Existem aquelas realmente Que são de causa genética Que são essas que acontecem Em fases mais precoces Antes dos 65 anos Como foi citado E a doença de Alzheimer clássica Que acontece após os 65 anos Não dá para falar realmente Em transmissão genética Aquela padrão de herança Que o pai tem E o filho Obrigatoriamente vai ter Não é isso Mas existe sim Uma pré-exposição genética Hoje Muitos estudos Estão tentando Realmente Tentando verificar E determinar Quais são os fatores Genéticos Que podem contribuir Para tentar identificar Aquelas pessoas Que com 40 anos Que lá na frente Vão desenvolver A doença de Alzheimer Muitos estudos Estão em voga disso Existe um Principalmente Que a polipoproteína E4 Que está muito bem relacionada Com a doença de Alzheimer E a dosagem dela Junto com outros fatores Podem ser um fator de risco Determinante De que essa pessoa Pode desenvolver A doença de Alzheimer E aí entra tudo A questão do tratamento Precoce, tratamento Em fases pré-clínicas Que são assim chamadas Mas isso tudo Está em fase de estudo E realmente Ainda não tem algo Determinado Eu acho que é importante Frederico Só a gente complementar Que assim Não é porque o pai Ou a mãe teve A doença de Alzheimer Que necessariamente O filho vai ter Porque hoje É comum a gente Receber na clínica Pessoas que vêm Procurar um atendimento Perguntando Se doutora Eu quero saber Se eu tenho risco De ter a doença E eu quero fazer Uma prevenção Eu quero tratar Desde agora E essa pessoa Está com 30, 40, 50 anos Não existe Não tem essa linearidade Não é porque o pai Ou a mãe teve Que necessariamente O filho terá E nem existe ainda Uma chance De a gente começar O tratamento nessa idade O que existe assim É levar uma vida saudável Quanto mais saudável A sua vida for Aos 50, 40, 60 anos Melhor você vai chegar Mais tarde Então entra aí A questão de novo Do fumo De obesidade De depressão De pressão alta Cuidar dessa parte também E Valeria Pegando esse gancho De vocês A gente deixa muito claro Que eu acho que é muito importante A gente discutir isso A questão do diagnóstico Porque quando a família Vem com uma mãe Com demência E diz Eu quero que você Me dê o diagnóstico Que eu queria ou não Tivemos inúmeras questões Que vão pra internet Pro Google Questões que apareceram O filme que apareceu E aí que os filhos todos Faziam testes E aí um tinha O outro tinha E a gente tem que deixar bem claro Que nós não temos ainda Para a população geral Um diagnóstico de imagem As pessoas querem Que nós tenhamos um diagnóstico E isso a gente ainda não tem O diagnóstico das demências É clínico Eminentemente clínico Através dos testes Que nós fazemos No nosso consultório Quando nós pedimos Um exame de imagem É para descartar Outras patologias Se tem um tumor Se tem uma origem vascular Se teve um AVC Um derrame Esse é o objetivo Nós ainda não temos Um diagnóstico para dar Em termos de exame Os estudos estão aí A gente já sabe Que a gente consegue Através do líquor Diagnosticar E ver Que a doença Na verdade A demência Ela se instala Às vezes 15 anos antes De nós darmos o diagnóstico E aí a doença Surge 15 anos depois Daí a importância De quanto mais precocemente Estar no nosso consultório Vai nos ajudar Mas nós não temos ainda Nenhum exame Diagnóstico Que não seja O clínico Perfeito Já existe Já existe algum estudo No sentido Da regeneração De neurônios Só voltando Uma coisa Voltando A pergunta anterior Só para deixar Uma coisa bem clara As causas De doença de Alzheimer Que tem transição genética Mesmo Determinada E a herança autossômica Dominante É uma minoria Menos de 5% Dos casos Então a grande maioria Realmente É o que foi falado Não tem uma causa genética Determinada Às vezes Existe uma pré-exposição Mas é o que foi falado Que o pai tem O filho vai ter Então isso é uma coisa Que a gente não tem Como determinar Com relação a essa outra Pergunta Se há uma forma De regeneração Dos neurônios Na verdade Os estudos Eles estão Justamente No sentido contrário Não de regenerar Mas de fazer Um efeito Neuroprotetor Evitar que aquele neurônio Murra Essa que é A intenção Dos estudos agora A doença de Alzheimer Especificamente Que é a principal causa O que a gente Acaba falando mais Porque realmente É a mais prevalente Ela Ela se caracteriza Por umas alterações A nível patológico Histopatológico Que eu tenho Uma proteína beta-amiloide Que se deposita No sistema nervoso central Nas células do neurônio E isso leva A morte do neurônio Então os estudos Existem vários Inclusive com vacinas Com imunoglobulina Que estão sendo feitos Que estão tentando Chegar a um ponto Em que eu vou evitar A deposição Dessa proteína beta-amiloide Nos neurônios Para evitar a morte neuronal Os estudos estão Basicamente nisso Que é justamente O diagnóstico precoce Mais uma vez Voltamos nisso E naquele Parte precoce Tentar evitar Que a doença progrida E evolua E uma das formas De proteger o neurônio É com alimentação saudável Existem vários estudos Mostrando papel Do protetor Em relação a estresse oxidativa A morte neuronal Do consumo De vegetais Legumes Frutas Então uma alimentação saudável É um aspecto Que protege Seu cérebro Protege os neurônios Contra essa injúria Contra essa lesão Todo esse dano Que a doença de Alzheimer Que é de novo Assim como o Frederico Falou A principal causa De demência A questão do fumo A questão de hipertensão Diabetes, etc O que a gente faz hoje É tentar proteger o neurônio Para evitar que a gente Tenha uma morte Dessa célula cerebral E existem algumas Algumas substâncias Já no mercado Que promovem O aumento da rede de sinapses Que são essas conexões Entre os neurônios Também é um fator Que a formação E a estabilidade Dessa conexão Entre os neurônios Também é um fator Que ajuda E lentifica A progressão da doença Então a gente pode Proteger tanto o neurônio Quanto essa ligação Entre eles Que são as sinapses A gente está falando Aqui do exercício físico A gente está falando Da alimentação saudável Jogos, né? Muita gente fala Sobre a questão Das palavras cruzadas, né? Palavra cruzada Ajuda aí Na manutenção Da memória Ajuda no tratamento Por exemplo De demências Isso é lito Isso é fato Vocês estão rindo O tempo todo É uma curiosidade aí O que acontece É que assim A grande questão Da palavra cruzada É que ela faz você Ter um raciocínio Mas o que a gente Entende hoje Para proteção O que a gente Falou de muito De neuroplasticidade É que você Na verdade Só protege O seu neurônio Quando você aprende Esse é o objetivo Então eu consigo Estartar Quando eu faço Uma coisa Que ele não está Habituado a fazer Então se você Fez palavra cruzada A vida inteira Você tem que mudar De palavra cruzada Porque senão Vira uma rotina E isso não vai Te trazer Um benefício Agora se você Está acostumado A fazer só crochê E passa Para palavra cruzada Você vai mudar O domínio cerebral E aí você Esse aprendizado Vai fazer você Melhorar Eu posso deixar Aqui até Uma questão minha O meu pai Faz palavra cruzada Há mais de 30 anos A mesma palavra cruzada Eu disse a ele Você decorou Aí ele disse Que não Eu peguei Deu uma nova Ele odiou Mas por que ele odiou Porque exigiu dele Um raciocínio E um aprendizado Que ele Não quer ter Então o objetivo É esse Então aprender Informática É muito importante Porque exige Bastante deles Eu peço muito Para os meus pacientes Aprender a lidar Com as redes sociais Mexer no telefone Falar com os netos Falar com a família Utilizar isso Em benefício Porque as redes São muito boas Para isso E fazer coisas Que você não está Habituado a fazer Porque a gente Precisa manter A mente ativa Não dá para parar De fazer alguma coisa Em termos cognitivos E a gente Na realidade A gente não sabe Se é palavra cruzada A frequência Com que tem que fazer Quantas vezes por semana O que precisa ser feito A gente sabe Que precisa manter O cérebro em movimento Agora qual é o instrumento Que a gente vai usar Para isso Fica mais fácil Falar e se comunicar Através da palavra cruzada Mas por exemplo Tem para algumas pessoas Fazer aqueles livrinhos De colorir Acaba sendo uma função Também De ocupacional E também De atenção Concentração Habilidade Com as cores Viso espacial Que também é um exercício Cognitivo Então acho que a gente Precisa também Começar Acho que a Roberta Falou isso bem A diversificar As opções Não é só a palavra cruzada É porque as vezes A pessoa não gosta De palavra cruzada É a mesma coisa Quando a gente fala De atividade física Gente Ninguém disse Que você só tem Que fazer hidroginástica Por que? Que idoso tem que Fazer hidroginástica Tem idoso De 75 anos Que faz zumba Uau Então assim São coisas Que te estimulam Se dança de salão Te estimula Vamos fazer Não precisa Obrigatoriamente Ser só hidroginástica Porque ficou aquela coisa Que hidroginástica É coisa de idoso Então ele precisa Ser estimulado Atividade física A gente sabe hoje Também Os estudos mostram Que é um grande Fator de proteção Então ele precisa Fazer alguma coisa Seja caminhar Seja correr Seja fazer uma atividade De musculação Mas precisa se mexer Ou as vezes Até ir para aquelas pracinhas Da academia Da terceira idade Que tem em todos os bairros Hoje é uma possibilidade Excelente É acessível Excelente De socialização De movimentação E de atividade física E essa motivação Eu promovei A primeira caminhada Da terceira idade No recreio Dia 15 de novembro Foi muito interessante 70 idosos na praia Mas quando eu fui fazer A divulgação Quando eu fui para a praia Entregar Quando eu entregava Para os idosos Que estavam nos quiosques Ele vai dizer para mim Você está entregando isso Para mim por quê? Está me chamando de velho? Olha o preconceito Eu falei Não Eu não estou me chamando de velho Estou dizendo Que estamos todos Caminhando para lá Melhor assim E é muito interessante Esse preconceito também De quando você coloca Como que é Terceira idade A pessoa Como assim? Está falando comigo? Está mexendo É verdade É coisa que a gente precisa rever Queridos Eu já vou para o nosso último intervalo Vou ir para o intervalo E a gente volta já já Para considerações finais Fechar aqui o nosso tema Tá bom? Vamos lá Isso aí né gente É um assunto tão importante Da gente falar Tantas coisas para a gente falar Mas vocês me disseram Não podemos deixar de falar Sobre família E eu concordo Importância da família Como essa família Tem que se posicionar Precisa se posicionar No contexto Em que haja Uma pessoa com demência No contexto dessa família É importante Fundamental A família Ajudar e apoiar Mas é importante Também nós médicos Nós da área médica Temos a noção De que a família Geralmente ela tende a adoecer Junto com o paciente Também As quadro demenciais Por serem pacientes idosos É o pai Geralmente A mãe Chefe de família Então isso traz Uma carga emocional E psicológica Muito grande Para os familiares Para a esposa Cuidadora Para o marido Cuidador Para os filhos Então é importante Isso Tenho certeza Que os colegas Concordam com isso Que a gente também Olhe para esses familiares E busque Já negros Também Alguns indícios De doenças Que podem cometer Hipertensão Depressão São tudo coisas Que podem acontecer Também com esses familiares A gente ter esse olhar De cuidar De cuidar Porque eu sempre digo isso A demência Ela é O diagnóstico É do paciente Mas a doença É da família Isso é muito sério E a gente precisa Ter muito cuidado Nesse olhar Porque é muito difícil Talvez uma das frases Mais bonitas Que eu já ouvi É falar assim É muito difícil Quando você Troca De papel Aquele pai Não deixa Não se reconhece mais Como pai Aquela mãe Não se reconhece mais É muito duro Para esse filho Olhar e falar Quem é você Então a gente Tem que ter Esse entendimento Tem que ter um olhar Realmente generoso Para essa família Para poder acompanhar Porque a gente sabe Que no final O paciente Vai ficar Daquele jeitinho E é com a família Que a gente vai ter que caminhar Esse cuidado Com o cuidador É fundamental Acho que a gente Precisa ter esse apoio Em todas as esferas Não só de saúde Como previdenciárias Também a gente sabe Que a maioria dos cuidadores São de mulheres São a mulher Ou é a esposa Ou a filha Ou uma nora Que normalmente saiu Do mercado de trabalho Para cuidar daquele familiar Então é uma rede tão grande De problemas Que cercam esse cuidador Que a gente não pode deixar De estar atento Orientar do ponto de vista Previdenciário Orientar do ponto de vista De saúde Orientar que ele precisa Ter férias Ele precisa ter folga Ele precisa ter uma hora Do dia para ele E que o restante Da família Precisa estar junto Colaborando Para que esse cuidador Também não adoeça Junto Perfeito Vocês estão falando E colocando também Desse olhar profissional Em relação à família Em relação à pessoa doente E eu quero provocar O seu olhar pessoal Você dentro dessa família Você que tem uma pessoa Na família com Alzheimer Ou com uma doença degenerativa Desse tipo Da demência Que você olhe para você Porque você ficando bem Você vai conseguir cuidar melhor Do seu amado Vai cuidar melhor do seu pai Cuidar melhor da sua mãe Então esse é um ato de amor também Cuidar de você Filhos Estarem atentos Essa família Precisa se unir Precisa se unir Para cuidar De todos Um pouco E cada vez mais Queridos Muitíssimo obrigada Pela conversa Que hoje Maravilhosa Que Deus abençoe vocês E que a nossa conversa Que possa ajudar Muitas famílias De verdade De verdade Tá bom? Muitíssimo obrigada Obrigada a você Que está aí em casa E participou conosco também Terminamos o programa ainda Com um pouquinho de boa música E o Trazendo a Arca Encerra o programa com a gente Tá bom? Paz Adorai Ao único Que é digno Adorai Adorai Ao Cristo Ressurreto Adorai Me amou de tal maneira E de tanto amor assim Preferiu morrer minha morte A ver que viver sem mim Só Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E de tanto amor 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 Obrigado.